o brp olhando a moça melhorada mil vezes eita vamos ver se melhorou mesmo qual é o lado bom da moça também foram tantas batatas eu que sempre comi os outros muitos anos aprendi que precisava dar contente em qualquer situação qual é o lado gostar da vida é não da luz jamais e aí pai fica bom uma volta ansiosa para essa experiência afinal de contas não é todo dia que você não é todo dia que você me leva para conhecer a história da sua família nossa família é uma vez o dia que tomei no cu delicioso do xeréque 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 dava pra ser mais caro dava pra ver bastava um cu é que a gente quer franquice sem proteção vai bem menos que um cu você vai partir bora partiu porra nenhuma olheona olheona custa me esperar bota o cacete menina aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa bora partiu porra nenhuma olheona olheona custa me esperar bora partiu porra 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 ai pai eu fiquei morrendo de medo mas medo do que? do cara do seu avô? então é aqui que o vovô dava todos os primeiros brinquedos dele foram talhados a cor nessa oficina se você soubesse quantas histórias eu ouvi cala a boca o vovô era um moção como ele era ele era o melhor moção da região o senhor passa dias ficando e esconde a pioca debaixo de um pano não tem criança que aguente aprende uma coisa, o homem que quer tomar no cu acaba sem nada na cabeça é mentira! e precisa ficar com essa cara? é a única que eu tenho eu não vou te desapontar eu sei meu filho eu sei é mentira, é mentira mentira? to bem baixo cara ficou muito bom isso aqui aleatório